Vamos ter dois dias de trabalho, estamos juntos? Sim! Estamos juntos? Sim! A você é andarmos de casa em casa, convidarmos aqueles nossos irmãos que usam bandeira vermelha. Aqui na Zambésia, quando uma pessoa usa bandeira vermelha, eu quero apresentar esta nossa irmã que está aqui. Conhecem? Não! Conhecem? Não! Ela era chefe das relações internacionais do partido MDM. Hoje, o que a Buzola tem? Renato! O que a Buzola tem? Renato! O que a Buzola tem? Renato!